Réu pelos crimes de injúria e ameaça contra o promotor de justiça Tales Tranin, o agente de polícia civil, João Rodolfo Cunha de Souza, vai passar nesta quinta-feira por audiência de instrução e julgamento do processo na primeira vara criminal da comarca de Rio Branco. Durante a audiência aqui no Fórum Criminal, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e também o promotor da vara de execuções penais, Tales Tranin, que deve prestar depoimento por meio de videoconferência. Na sequência, acontece o interrogatório do policial civil, João Rodolfo Cunha. Ao final da instrução, será aberto o prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos da acusação e também da defesa. Finalizada esta etapa, o processo estará pronto para a sentença. João Rodolfo foi preso no último dia 9 por agentes da polícia civil. Ele teve a prisão preventiva decretada após promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Gaeco, investigá-lo e concluir que o policial civil foi o autor das ameaças contra o titular da vara de execuções penais. João Rodolfo, que atuava na segunda regional, teve a prisão preventiva confirmada em audiência de custódia no dia 10. Na semana passada, o agente de segurança pública teve a liminar de uma bescorpos negada pela desembargadora Denise Castelo Bonfim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí